Música Eu acho que é muito importante para nós da Câmara Municipal de Belém que fazemos a cidade de Belém, que proporcionamos a cidade de Belém todos um grande canal de comunicação, de informações e decisões importantes para nós é muito importante que nós estejamos aqui porque nós que acompanhamos desde a primeira edição hoje que nós estamos na nona edição ficamos muito felizes por esse formato de revista dinâmico, importante para demonstrar tudo o que o paraense faz de bom o que o belémense faz de bom e é uma conquista, é mais um sucesso do Bacana que está entre nós todos os dias na nossa casa visitando a cada um dos paraenses e dos belémenses e eu desejo todo sucesso a ele que ele continue com esse vigor, com essa vontade de informar essa vontade de participar e de fazer com que nós possamos participar do cenário político, econômico e social do município de Belém Olha, eu acredito que para se manter como o Bacana vem se mantendo na nona edição, eu que venho acompanhando no longo de muitos anos e vejo que a maioria das revistas que se tem no nosso município de Belém e no estado do Pará, ela não segura assim dificilmente segura a nona edição e isso aí para nós é de grande valia, de grande importância mesmo porque ele sempre nas edições pode pegar da primeira edição até a última edição as notícias são verdadeiras as notícias são boas então essa integração faz com que Belém e até o poder legislativo nós como parlamentar nós temos que reconhecer as coisas boas que nós temos em Belém e valorizar e prestigiar e louvar e dizer Bacana, vamos continuar vamos continuar lhe apoiando vamos continuar prestigiando todo o evento que vem de sua parte principalmente da revista porque também não é só o Bacana mas ele tem uma equipe que compõe e que faz acontecer A revista já se tornou a sociedade já espera já fica aguardando realmente o novo lançamento e para nós é motivo de muita alegria ver o padrão ver a qualidade da revista enfim é mais um veículo para nós importante que hoje já na nona edição consolidando a sua marca na sociedade paraense isso é importante para nós Abertura 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 O Marcelo é um cara inteligente, sabe como fazer. Estava comentando isso na mesa ainda há pouco, com o Nilson, da Record, dizendo exatamente isso. Eu acho que tem pessoas que sabem fazer, que conseguem ter um modelo de empreender inteligente. E o Marcelo é esse cara. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas todas são nomes. Eu quero dizer o seguinte, sabe como fazer, entendeu? Eu acho o seguinte, eu acho que talvez o melhor atributo para mim e do Marcelo é que ele é um cara que ele cresce levantando as pessoas, entendeu? E isso é importante. Nós já somos parceiros do Bacana há alguns anos já, que é uma revista de grande influência aqui na cidade. E que dá uma transparência muito boa. A festa está cheia, está lotada, está muito bonita e as atrações são perfeitas. Essa já é a segunda vez que eu faço parte da revista do Bacana, que é uma revista muito boa. Uma revista que todo mundo devia ler, porque é ótima demais. A revista é um referencial. A pessoa sabe que folheando a revista Bacana, ela tem várias informações e também a qualidade da impressão e a qualidade de destaque que o Bacana tem. Eu gostaria de parabenizar o Marcelo, a equipe dele, por essa festa maravilhosa e pela revista novamente perfeita. Eu acho que todas as pessoas que publicam na revista dele tem um retorno imenso. Eu falo porque já participei, não estou nessa edição, mas já estive em outras. E acho maravilhosa essa revista, muito boa mesmo. Primeiro, parabéns ao Marcelo, pela nona edição de sua revista. E para nós da Top Kia, que estamos patrocinando pela primeira vez, é uma satisfação muito grande. E esperamos que essa parceria possa se prolongar por mais e mais eventos. Programa Bacana O casamento perfeito entre você e sua casa. Supermercado e Supercenter Nazaré. É muito mais barato. Nazaré. Você feliz todo dia.